bom dia gente galerinha boa de todo o Brasil hoje eu vou mostrar para vocês aqui como plantar muda de coco a região nossa aqui gente ó aqui tava uma cova 40 40 que eu abri aqui agora olha vou ter aumentado mais e agora a gente vê que tem pedra para tirar as pedras então gente a região nossa aqui como ela é uma região que tem algum gabarro aí o coco da Bahia exige é o ponhaço em balde de cerco e o fundo da cova ó e agora eu misturo em milha-penha ó então gente é isso aqui ó gente a região nossa ela é uma região minha fria por aqui em pranto né o pé de coco é muito usando mas onde gosta dos vídeos vai lá o joinha para nós vai ajudar o canal vai ajudar o canal sabor da natureza aqui gente, vou cortar agora essa cola olha aí gente você vai cortar a raiz dele aqui gente, ela já tem uma muda bem grande eu vou fazer o pião nela aqui então gente, é isso aqui a gente vai plantar ela para tomar um pouco de perco para poder desterçar ela olha aí a gente planta porque quem planta não repende então vou plantar aqui pensar futuramente até que o homem come comer o cu então então aqui que Deus abençoa um homem, dois Deus é que sabe né a gente pode colher os frutos é isso aqui gente agora eu vou tem uma unta aqui só que ela está pequena eu vou aprumar ela bem para não ficar torta ficar bem a pluma e agora Deus quiser que Deus quiser que chega que chega adubo é isso aí gente ela com uma muda boa aí ó ficou muito especial mesmo é toda uma uma e aí e aí e aí e aí e aí e aí com quatro tapas e oito é isso aí espero que Deus abençoe a gente tem o prazer né isso tudo a gente sacola a gente guarda ela a gente pode ver aí gente, a plantada muda agora esperar Deus abençoe que a gente vê ela crescer então é isso aí gente tá feita a planta espero que tem uns dias ela tá bonita e é isso aqui eu espero que todos tenham gostado vai lá e dá um joinha e ativa o sininho de notificação gente, não esqueça de ativar o sininho isso ajuda muito então é isso aí mais uma muda de coco da Bahia aqui plantado eles falam coco da Bahia mas esse aqui veio da região dos Baladários mas graças a Deus importante plantear a muda é isso aí gente Deus te abençoe a todos e até o próximo vídeo valeu galerinha boa eu vou eu vou eu vou